Sabe, hoje foi um dia que eu refleti bastante e cheguei à conclusão, que esse é um pensamento meu, lógico, que devemos agradecer pelo não. Muitas vezes o não é para que apenas um sim certo aconteça na nossa vida. Sei que muitas vezes é difícil, não conseguimos entender, e quando aprendemos a agradecer mais do que reclamar, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais tranquilo. Nunca, nunca existiu, e nunca vai existir uma tempestade que dure a vida inteira. Nunca vai existir uma tempestade que não será passageira. Então a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. Tem dias, eu não vou dizer, que sempre será fácil. Eu não vou dizer que eu não fico triste, que às vezes eu imagino e dá vontade de desistir, só que é muito rápido, muito rápido esses pensamentos. Eu procuro agradecer mais, eu não questiono a Deus, eu nunca questiono a Deus, porque nada na nossa vida, isso eu aprendi, nada na nossa vida acontece por acaso, nada. É, às vezes até o silêncio de Deus, ele é a resposta. Isso eu não tenho dúvida, eu tenho certeza, certeza. Também uma coisa eu aprendi, nunca devemos compartilhar tudo da nossa vida com qualquer pessoa. Até coisas difíceis que a gente está passando, devemos compartilhar com pessoas certas. Porque tem pessoas que não vão ajudar, não vão acrescentar. Muitos ficam felizes, muitas vezes, pelo que está acontecendo de ruim na sua vida. Então, ter as pessoas certas, para que a gente possa passar esses dias, os dias de nublado, os dias que a gente acha que não vai nascer o sol, é muito importante. Então, eu aprendi, isso é algo meu, que eu aprendi a agradecer, mais do que reclamar. Eu tenho feito todos os dias o esforço, vivido no meu dia a dia, a gratidão. Porque a gratidão pela vida, a gratidão pela família, a gratidão pelas pessoas, a gratidão até pelos que nos fazem mal, é muito importante. Porque através dessas pessoas que nos fazem mal, que a gente consegue ver, caramba, eu não quero ser igual a essa pessoa. Então, a gente pode aprender, com tudo a gente pode aprender. Então, o que eu tenho para dizer hoje, é apenas gratidão. E obrigada por tudo, por tudo, é apenas o que eu tenho para falar nesse momento.